E hoje é o dia 23, os desafios são pontos para a nossa maturidade. Dia ruim para todos os signos, devemos estar mais ansiosos com a sensação que o dia está voando. Faça o escaldapé de pinho para trazer confiança. Na numerologia temos o 2, que traz intuição e emoção. A cor é branca, o aroma é limão, o anjo é o Nanael, Deus que abate os orgulhosos. É, pois é. Horário bom, 17, 20, 17, 40, Salmo 7, 18, 118. A pedra é pérola, o banho é lavanda, hoje é dia do guarda-redoviário e dia de Santa Brígida. Nos países nórdicos, respeitavam o Deus do mar, hoje. Número da sorte 6, coloque em sua casa conchinhas para trazer dinheiro. Eu sou a maturidade das minhas ações. Amadurecer, amadurecer e amadurecer.